E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Um grupo de cerca de 80 indígenas, representantes de 40 etnias, foi ao escritório do governo de transição para tentar um contato com Jair Bolsonaro. Eles tinham um pedido a fazer. Queriam que a FUNAI permanecesse no Ministério da Justiça, que será comandado por Sérgio Moro. Os índios não foram recebidos e a reivindicação que eles não tiveram a oportunidade de fazer foi ignorada. Depois de cogitar o encaixe da FUNAI no organograma da agricultura, onde as terras indígenas ficariam automaticamente subordinadas aos interesses do agronegócio, Bolsonaro decidiu enfiar a entidade que cuida dos índios dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A pasta será chefiada pela pastora evangélica Damaris Alves, uma espécie de sub-magno-malta de quem ela foi assessora. O grupo de indígenas tinha uma razão objetiva para pedir que a FUNAI ficasse com Sérgio Moro. Um dos grandes problemas dos índios brasileiros é o eterno conflito fundiário. E o único ministério aparelhado para deter a violência é o da Justiça, que dispõe da força da Polícia Federal. Mas o novo governo acha que tudo ficará bem porque a ministra Damaris é mãe de uma índia. E Bolsonaro está decidido a integrar os índios à sociedade. Na velha marcha do carnaval, o índio queria apito. Hoje, diz Bolsonaro, o índio quer médico, quer dentista, quer televisão, quer internet. O capitão promete, vamos proporcionar meios para que o índio seja igual a nós. Faltou definir o que é igual a nós, num país em que, segundo o IBGE, o número de pobres roça a casa dos 55 milhões de brasileiros. Essa gente, que tenta sobreviver com até 406 reais por mês, deveria formar uma nova tribo e marchar sobre Brasília para exigir de Bolsonaro o que ele promete aos índios. Uma grande reserva, com segurança de condomínio fechado, médicos do sírio-libanês, dentistas bancados pelo contribuinte, TV a cabo e internet de graça. Boa noite.